Salut tout le monde, eu sou Adir Ferreira e bem-vindos a mais um diálogo em francês básico, em francês bem facinho, pra você que tá começando a aprender ou pra você que já sabe um pouquinho e quer praticar. Hoje o diálogo se chama Sophie e Alice, que são duas amigas que estão de férias juntas em Paris e elas vão fazer alguns planos que a gente vai descobrir já já, d'acord? Lembra de ver os benefícios do Clube Francês Autêntico lá no Seja Membro, tá aqui embaixo do canal. É bem baratinho, você ajuda o canal e fica todo mundo feliz. Vamos começar? Então temos a introdução do diálogo que diz o seguinte Sophie e Alice sont en vacances, estão de férias, sont en vacances ou sont en vacances, eu posso juntar aqui, sont en vacances à Paris, em Paris. Então com cidades eu vou usar A. Elles se sont connues à la fac, então elas se conheceram, aqui eu uso o passé composé feito com être, porque se connaître é um verbo reflexivo. E aqui ó, connu, eu participo passado, aí eu vou ter um e porque é feminino e vou ter um s porque é feminino e plural. Então, elles se sont connues à la fac, elas se conheceram na faculdade, à la faculté, geralmente a gente fala fac, il y a plusieurs années, faz vários anos. Então o il y a indica esse passado e année é esse período. Sophie é historienne de l'art, Sophie é historiadora da arte, e Alice é auteur de livres de mistérios. Sem segredos aqui, né? Ela é autora, que tem o izinho no fim, de livros de mistério. Elles se trouvent à l'hotel, elas se encontram no hotel, le premier jour, no primeiro dia, le premier jour de leur voyage, da sua viagem, da viagem delas. C'est une journée, é um dia. C'est une journée très ensoleillée, muito ensolarada, aqui eu uso journée feminino. Você tem um vídeo sobre a diferença entre jour e journée, o link também está aqui na descrição, tá? C'est une journée très ensoleillée, muito ensolarada, porque acaba com o izinho, porque é journée feminino aqui, e should, e quente. Se fosse masculino, show. Como tem esse izinho aqui, eu vou pronunciar a consoante, should. Alice encontra Sophie e diz, Bonjour Sophie. Bom dia Sophie. Tu as bien dormi? Você dormiu bem? Então esse advérbio, de modo, vai vir antes do participio passado. Tu as bien dormi? Por exemplo, você comeu bem? Tu as bien mangé? E assim por diante. A Sophie responde, Très bien. Et toi? Muito bem. E você? Très bien aussi. Muito bem também. Que veux-tu faire aujourd'hui? Então, o que você quer? Aqui eu uso uma das formas da interrogação, que é a inversão. O que você quer fazer hoje? A Sophie diz, Hum, ela está pensando. Elle pense. Então, eu estou a fim de ir ao marché, ao mercado. Genial. Genial, maravilha, legal. Un marché alimentaire? O mercado alimentar que vende comida? Eu quero ir ao marché, ao mercado, aos antiquités, que tem antiguidades. Mercado de antiguidades. Ça a l'air bien. Literalmente, isso parece bem. Então, tudo bem. Por mim, tudo bem. Tu en connais un? Você conhece um? Aqui eu usei esse on, porque eu estou usando o número aqui. Tu en connais un? A Sophie diz, Non. Je vais regarder. Eu vou olhar. Sur mon portable. Sur mon portable. No meu celular. Je vais regarder sur mon portable. On voilà un. Ah, olha um aqui. Novamente, eu usando esse numeral, eu vou usar o on. On voilà un. Na hora de traduzir, a gente não vai traduzir. É só uma ênfase que dá para usar esse numeral aqui. Ça s'appelle. Então, ele se chama. Ça s'appelle. Le marché aux grenouilles. Ele se chama. Le marché aux grenouilles. Le marché aux grenouilles. Ali se diz. Quel drôle de nom. Então, que nome engraçado ou esquisito. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. É verdade. Il ouvre le samedi. Então, ele abre no sábado. Il ouvre le samedi. Oui. Il est ouvert tous les samedis. Então, ele é aberto. Il abre tous les samedis. Todos os sábados. A partir de 10h30. A partir das 10h30. A partir de 10h30. Maintenant. Agora. Il est 11h. São 11h. Lembrando que em francês você sempre il est. Parfait. Perfeito. Où est-il? Où est-il? Onde é ele? Onde fica? Dans le quartier du Marais. No bairro du Marais. Dans le quartier du Marais. C'est très loin. É muito longe. On peut y aller en taxi. On peut. A gente pode. Y aller. Ir lá. Aonde? Nesse mercado dos sapos. En taxi. De taxi. C'est bon. Alonzi. Tudo bem. Então vamos. E esse foi nosso diálogo básico. Com a Sophie e a Alice. Então se você gostou. Já se inscreveu no canal? Já curtiu o vídeo? Já deixou seu comentário aí. Pra gente bater um papo? Eu espero que sim. Ficamos por aqui. E a gente se vê em breve.